Música Ai, eu quero te amar, tocar no meu coração E me lembrar os teus pés Mas perto eu quero estar, Senhor, e te adorar Eu sou o que eu sou e te entrei Glória, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Não quer me derrubar Irmada em ti eu estarei Pois tu és o meu Jesus, ó Deus E não importa onde estiver No bairro do monte Adorarei A ti eu ando, glória e aleluia Aleluia, aleluia 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 Senhor Senhor Preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder em teus braços Ó, vai Toda minha alma Toda minha alma desliza-te Junto com os anjos Cantarei Doençando Resultando Aleluia 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 Amado Senhor, amém? Aleluia!